Olá meu povo, grande abraço a todo mundo Professor Marcelo Moraes Tem aquelas coisas na vida que você não pode perder Na verdade Eu tava lá na porta da minha casa Já pra entrar na porta do Da onde eu moro Quando eu joguei o carro Pra manobrar que eu faço uma manobra mais Mais normal Aí eu olhei de cara com isso aqui Falei não, parei Parei Não tem condições de não ir lá na beira da lagoa Olha isso Dá licença Coisa linda Não precisa nem falar muito Se falar muito eu acho que até atrapalha Olha que coisa linda Aí eu falei Ah não, vou lá na beira da lagoa Último porra do sol do ano Coisa linda São 360 Tem uma criançada ali Danada ali Aí ó Passar o lá de cá Lá em cima Fala Eu trabalho no YouTube Eu sou professor, dou aula Entendeu? O que que é? Vou explicar pro senhor Tá bom? Deixa eu finalizar aqui rapidinho Tranquilo, tranquilo Chegou um vizinho aqui Coisa linda Tem umas criancinhas brincando ali Olha isso Lugazinho bom pra passar uma aula Fala a verdade Pega essa molecada aí pra dar aula de eletrônica Aí Já tem um compromisso pro ano que vem Olha que lindo Ó A lagoa Agora o meu lado aqui Vou voltar pra mim aqui Ficou Opa O senhor aqui Um vizinho aqui Vem perguntar sobre o carro Vou aguardar ele voltar Pra explicar direitinho E eu achei um negócio curioso Não vou mostrar pra vocês não Vou deixar vocês na curiosidade Mas cheguei num lugar aqui Que eu É mistério de Deus, hein Vou até dar uma olhadinha aqui Que eu tô achando Que eu achei um lugar pra gente Olha meu povo Seja abençoado no nome do eterno Deus de Israel Todos vocês Vamos aproveitar Esse final de dia aqui Ó Como é que essa câmera puxa a luz, né Parece até que tem um refletor lá no fundo Não tá aí Não tem luz nenhuma aqui Tá bem escuro aqui Só se você for reparar o carro ali Tá bem escuro Valeu meu povo Abraço